Rodrigo Caetano, Gilberto de Campos, vamos lá. Sem, sem muito... Sem enrolar, hein? Sem muita oferecimento. O Drogdo enrolou pra falar que o Arias e o Gabigol estão na pauta do Cruzeiro. O senhor não vai enrolar não, né? Porque eu não tenho informação. E tá enrolando, tem uma semana pra falar na redução do investimento no futebol feminino também. Mas o Rodrigo Caetano eu não enrolo não, vou falar de cara aqui. Sem, sem... O Rodrigo Caetano saiu sem sair. Saiu sem sair, né? Saiu sem sair. Tá lá até hoje. Não é que ele tá lá, mas ele é um cara que é um homem de confiança da diretoria atleticana. Certo. Ele deixou no cargo de direção de futebol o seu pupilo, o Vitor, um cara que foi criado por ele, formado por ele como gestor aí de futebol. Ele tem um carinho enorme pelo Galo. Ele conversa praticamente semanalmente com os dirigentes do Galo, com o pessoal do Galo. Troca ideia, ajuda, dá opinião. Então, assim, é um cara que saiu e não saiu, tá ligado? Entendi, entendi a sua colocação. E na, 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 no, na, na, no, na, no, no, na, na, no, 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 no. É, lá no Rio de Janeiro, na véspera daquele jogo contra o Fluminense, nas quartas-finals da Copa Libertadores da América, o Rodrigo Caetano esteve no hotel da delegação atleticana, chegou lá às 19h e saiu às 23h50. Caramba! Ficou quase cinco horas ali no hotel com a delegação atleticana, jantou com a diretoria atleticana, com a comissão técnica, enfim. Certamente, Gilberto, a gente pode falar que se houver a possibilidade do Rodrigo Caetano deixar a CBF, a porta da Cidade do Galo não está aberta, não. Está escancarada para ele. Está escancarada. E aí ele voltaria com o cargo de CEO de futebol. Um cargo que não é ocupado por ninguém ainda, o presidente Sérgio Coelho. Ele é o presidente do comitê gestor do futebol, o comitê do futebol da SAF, mas ele não quis aceitar o cargo de CEO do futebol porque esse cargo seria remunerado e ele não quis aceitar uma remuneração do Galo. Até por ele ser presidente da associação e tal, e por questões pessoais dele. Então esse cargo está vago. Esse cargo está vago. Iria ser um cargo acima do Vitor, que é o diretor de futebol Seguiri. É um cara bem avaliado. Mas o Rodrigo Caetano é o Rodrigo Caetano, né? É. É assim, vai chegar e vai meter a mão no futebol também, ou não? Claro, CEO do futebol. Vai meter a mão no trabalho, vai orientar o Vitor. Como é que ainda está no caminho certo, tem acertado em algumas questões. Mas outras, seguramente falta ali a experiência e o traquejo. Não tem essa de que está no lugar errado, porque você adquire experiência ali mesmo trabalhando no dia a dia. Mas com o Rodrigo Caetano do lado, a coisa tende a funcionar ainda melhor, né? E aí eu acho que é um acerto. E o Rodrigo é meio que um pai do Siga também, que é a central de inteligência do Galo, de informações do Galo, sei lá como é que eles chamam. Mas é onde o Atlético faz toda aquela questão ali de análise de desempenho, de análise de mercado e tal. O Rodrigo Caetano é meio pai dessa galera, né? Ele que é quem assumiu que aquele setor seria importante, trouxe vários profissionais para esse setor e deu a esse setor uma importância muito maior do que tinha no Atlético antigamente. Agora eu pergunto ao senhor. E lá vem? Não. Lá vem mesmo, claro. Estou aqui para fazer isso. O senhor é o repórter. O que o senhor apurou? Esse negócio de falar que as portas estão escancaradas, isso eu sei. Se o torcedor sabe. Ah, e se o Rodrigo Caetano sair de lá, o primeiro clube que ele vai negociar é com o Atlético. Isso eu sei, o torcedor sabe. Mas o que que há por parte do Rodrigo Caetano, por parte do que o senhor apurou com o próprio, em termos de negociação, conversas? O Rodrigo Caetano é muito escorregadinho, né, Gilberto? Gente, ele não fala nada sobre negociação. O homem que há boas. Ele não entra nesse assunto, diz que não tem nada evoluído de conversa e tal. O Rodrigo Caetano, ele é muito escorregadinho. A gente apura pelas beiradas, sabe? Certo. Pelas beiradas. Mas ele é um cara que ele é bem cuidadoso em relação a isso. Até porque ele tem, talvez, o principal cargo de gestão do futebol brasileiro hoje, que é a gestão do futebol da CBF, velho. Ele não vai chegar e sair falando, de fato, eu tô negociando com o Atlético, a gente tem conversado. Eu vou sair daqui desse... Ah, mas a insatisfação dele com o... Mas ele tá insatisfeito e ele não vai falar isso publicamente. Ele nunca falou isso publicamente em lugar nenhum, pô. A insatisfação é só... Mas não é isso aí que ele falou que ele tenha falado. Mas, assim, você trabalha com outras pessoas, né? Ele trabalha ao lado de várias pessoas que podem, num momento ou outro, falar, né? Ah, não, sim, mas você perguntou o que eu falei com ele. É, isso aí. É outra história. A insatisfação é ele pegar a tabela das eliminatórias e, olha, o Brasil tá em sétimo lugar. Não, até que não é. E nem é questão de grana, porque ele foi pra lá pra ganhar menos do que ele ganhava no Atlético. A questão é como funciona a CBF hoje, realmente, acho que um tanto quanto incompatível com a competência e o talento do Rodrigo Caetano. É, o Rodrigo Caetano tá sentindo falta da personal trainer dele aqui, a Lili Pena, que é um fenômeno, diga-se de passagem. Ele e a Fernanda treinavam com a Lili e a Lili não foi pro Rio de Janeiro, eles acharam que ela ia acompanhar ele. E aí é uma coisa que tá fazendo falta pra ele, de fato, aqui na vida dele, né, Gilberto de Campos. E brincadeiras à parte, né, a família do Rodrigo se deu muito bem com o Belo Horizonte, os filhos adoram a cidade, a esposa também fez muitos amigos. E isso pesa e pesa muito na hora de uma decisão. E o Rio de Janeiro não é pra Amadores, né? É, isso pesa e pesa muito em uma decisão, né? É o que ele seja, ele já conhece o Rio de Janeiro. E principalmente a questão da CBF, que a gente sabe como funciona, né? E o Rodrigo Caetano é um cara muito sério. Aceitar algumas ingerências, assim, no Kitange, ao trabalho dele, é difícil que ele permita. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação aí na sequência. Certamente que... Chega pra montar o time de 25? Tomara. Pra fazer a reformulação que precisa ser feita? Se não chegar, pelo menos vai dar os pitaquinhos dele. Ô Rodrigo, o que você acha? O pessoal liga pra ele, pergunta a opinião. É, porque quando ele entra no circuito, a coisa muda, né? Assim, não, mas... Se ele se senta com o empresário... Não, mas aí é diferente. Não, aí é essa negociação, enquanto ele não for, de fato, o diretor, aí... É, por isso que eu tô falando. Se ele tá no jogo, nesse cargo aí, as coisas mudam um pouco. Bom, Ingui, então é isso. Vamos aguardar. O Igor tá acompanhando essa... Talvez esse início de uma novela. Retorno de Rodrigo Caetano para o futebol do Atlético. Vamos acompanhar, você vai... Evidentemente, aqui na Rádio 98, ter mais novidades e informações assim que elas aparecerem.